A equipe do DF Alerta acompanha agora mais uma atuação do TOR, tático operacional rodoviário que fez a detenção de dois elementos que estavam furtando bateria de antena de operadora de telefonia. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os policiais militares receberam uma informação de que estaria acontecendo esses furtos ali na região do Paranuá, na DF-001. Imediatamente os policiais foram em apoio a outros policiais militares, também policiais civis. Lá conseguiram fazer a detenção de dois elementos. Um deles tem 17 passagens pela polícia, 10 só pelo crime de furto. No carro deles foram encontrados 26 baterias, todas baterias de gel, que são dessas antenas de telefonia, que custam muito caro. Estávamos em patrulhamento pela DF-001. Quando estávamos passando, os policiais civis e junto com outros policiais militares assinaram para a nossa viatura pedindo nosso apoio. Assim que descemos, chegamos lá e eles explicaram a situação para a gente, que estavam monitorando o pessoal que estava procedendo em furto de bateria. Dentro de estações onde tem antena de provedores, de sinal de telefonia e internet. Nisso, a gente montou a nossa patrulha e fomos em busca dos vagabundos. Pegamos eles com a mão na massa. Eles ainda tentaram fugir. Eles estavam dentro do contêiner, que é onde as baterias ficavam. Um tentou fugir e caiu na mão dos nossos policiais também. E o outro, que estava dentro do contêiner, foi pego por outra equipe da patrulha. Nisso aí, fizemos a apreensão desses emeliantes. E depois ficamos sabendo que é uma equipe bem especializada nesse tipo de furto de baterias. Eles já tinham furtado, inclusive em outros estados aqui do próximo ao DF. Agora, Nazaro, eles explicaram como era o procedimento deles depois de cometer esses furtos? Isso eles não comentaram com a gente, né? Mas sabemos que essas baterias de gel aí são vendidas no mercado negro aí para o pessoal que faz uso de carro de som. E também para... elas são feitas de cabo de cobre. Então eles acabam vendendo esse tipo de material aí no mercado negro. Nessa ação do Tático Operacional Rodoviário, foram presos Nivaldo José Cardoso, de 41 anos. Esse com três passagens pela polícia, por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e furto. O outro é o Márcio José de Abreu, de 31 anos. Ele tem 17 passagens pela polícia. 31 anos, 10 passagens só pelo crime de furto. Inclusive, nessas ações dele de levar baterias, é que ele acabou sendo detido várias vezes. Mas como o dinheiro que ele arrecada é tanto, acaba pagando a advogada e acaba não ficando muito tempo preso. Segundo o que as operadoras repassaram para os policiais militares, somente nos dois primeiros meses, e é que fevereiro nem acabou ainda, o prejuízo já chega a um milhão de reais. Segundo o que foi levantado, essas baterias renderiam em torno de 150, quase 160 mil reais para os dois bandidos que foram detidos. E isso se o Thor não tivesse chegado. Mais uma vez a população sendo prejudicada por conta de vagabundo aí que está solto na rua, né? Mas Thor na rodovia... Bandido não se cria. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. A verdade na lata. Vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Agora vai sentar. No ar. DF Alerta. Segura. BF Alerta. 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 Obrigado.